Israel diante do mar, começaram a questionar, o que vamos fazer Moisés, nos trouxe aqui para nos matar. Israel diante do mar, começaram a questionar, o que vamos fazer Moisés, nos trouxe aqui para nos matar. Mas Moisés clamou a Deus, e Deus lhe respondeu, Machada terra Moisés, e faça o meu povo machar. Machada terra Moisés, e faça o meu povo machar. Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Me responda aí, Moisés, o que tu tens na tua mão? Senhor, eu tenho um cajado Moisés, toca no mar então Moisés do mar tocou E o mar então se abriu O milagre ali surgiu Tá na hora de marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Aleluia! Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro E começam a dançar Faraó no mar pereceu Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro E começam a dançar Faraó no mar pereceu Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é adorar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é adorar Viria com as mulheres, tô com o pandeiro Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Me responda aí Moisés O que tu tem na tua mão? Senhor eu tenho um cajado Moisés toca no mar então Moisés no mar tocou E o mar então se abriu O milagre ali surgiu Tá na hora de marchar Marchar na terra Moisés E faça o meu povo marchar Marchar na terra Moisés E faça o meu povo marchar Aleluia! Marchar na rabada, cala, chover na ranai Na terra Moisés Faz esse povo marchar Moisés Faz o meu povo marchar Marche na terra Moisés E faça o meu povo marchar Marchar na terra Moisés E faça o meu povo marchar Marche na terra Moisés E faça o meu povo marchar Viria com as mulheres, pegando o pandeiro E começam a dançar Fala, ó, no mater é seu Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro E começam a dançar Fala, ó, no mater é seu Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é adorar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Marche na terra Moisés E faça o meu povo marchar Marche na terra Moisés E faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, destruindo todo o mal É Jesus, o glorioso, poderoso, o general Vamos lá, banda! Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da mocidade Passa, general, passa, general Ele está passando no conjunto das irmãs Passa, general, passa, general Ele está passando em cima do ministério Passa, general, passa, general Ele está passando no meio da igreja Passa, general, passa, general Mas olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, pegando todo o mal É Jesus, o glorioso, poderoso, o general Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Passa, general, passa, general Ele está agindo, destruindo todo o mal Passa, general, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Entra, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general, aqui no meio dessa igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra, general, passa, general Olha que desce, general, vai desfazendo o mal E vai quebrando o mal E vai quebrando E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando o mal Vai desfazendo o mal Vai desfazendo o mal Agora sim, na presença do general Passa, general Olha que passa, 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 passa Ele está passando, ele está entrando Ele está quebrando o mal Está desfazendo o mal Está desfazendo esse feitiço Está quebrando o mal Fica a presença do general Passa, general E na presença de Deus aí Recebe, recebe, recebe Olha que passa, 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 passa Passa, general Isso, meu filho, se solta, se solta Dá lugar, dá lugar, dá lugar Passa, general, passa, general Desce, general, e vai quebrando o mal Olha que passa, general Passa, general Desce, general, e vai quebrando todo Entra, entra, general Passa, general Desce, general, e vai quebrando todo o mal Entra, general Passa, general, e vai quebrando todo o mal Eu tô sentindo que ele vai tocar em alguém na sua casa agora Desce, general, e vai quebrando todo o mal Vai desfazer a obra pra emanjar Tá me dizendo que agora vai derreter A vela acesa que fizeram pra você Tá me dizendo que agora ele vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra acabar O general vai entrar dentro do lar Vai desfazer a bruxaria pra matar A bruxaria que fizeram pra matar A bruxaria que fizeram pra separar o casamento Jesus vai quebrar agora Agora No três Não tem público aqui Mas tem público em casa Aí sentadinho só Fala da sua cama Na sua casa, na sua cama Na cadeira O general Eu tô vendo um varão todo de branco Com a espada desembanhada Ele vai entrar na sua casa E vai começar a desfazer A obra de macumba que fizeram pra você Vai entrar na sua casa Agora vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra matar Vai desmanchar Quando eu disser três Vai ter gente vomitando câncer Vai ter gente colocando bruxaria pra fora Na autoridade do nome Que está sobre todo nome O nome de Jesus O general Vai visitar você agora E a dor vai embora Eu conto um A vitória vai chegar Eu conto dois A obra vai desfazer É dois e meio O meu Jesus vai visitar Eu conto três O general vai passar Passa, general Passa, general Passa, general E vai quebrando todo o mal Passa, 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 passa Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando Estando. O general está passando, Passando aqui, o general está passando, Passando aí, o general está passando, Desceu, 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 desceu. Passa, general. Passa, general. Entra, general, trabalha, general, desfave, general Entra, general, 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 general Camada, abaixada, sinta a presença Entra, general, passa, general Desse, general, e vá quebando todo o mal Entra, entra, general, 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 general Depois que Israel atravessou o mar vermelho Miriam dançou, Miriam dançou Desafogou a faraói também seus cavaleiros Miriam dançou da presença do Senhor e também Deixa a Miriam dançar, deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar, dançar na presença de Geu Então deixa, deixa a Miriam dançar, deixa a Miriam Deixa a Miriam dançar, dançar na presença Davi levou a arca pra Jerusalém Então Davi dançou, então Davi bailou Quebrou o protocolo e começou a bailar Olha Davi dançou, na presença de Geu Então deixa, deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar, deixa a Miriam dançar Na presença de Geu Vai dando glória a Deus aí A Belençade Geu Oh glória Operando Deus Ele impedirá Operando Deus Ele impedirá Operando Deus Ele impedirá Se o inimigo pôs barreira Deus vai derrubar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar Se o inimigo pôs barreira dentro do teu lar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus E quebra tudo Deus A maldição hereditária vai quebrando Deus E quebra tudo Deus E quebra tudo Deus Quebra o diabo pelo meio e da vitória o povo seu E quebra tudo Deus E quebra tudo Deus A fofoca e o fofoqueiro vai quebrando Deus E quebra tudo Deus E quebra tudo Deus Toda a miséria do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo Deus E quebra tudo Deus Quebra as barreiras do inimigo e da vitória o povo seu Operando Deus Quem impedirá Sai, sai, sai Sai da minha frente Sai, sai, sai Que eu quero passar Sai, sai, sai Todo impedimento Sai, sai, sai Aqui não é teu lugar Operando Deus Quem impedirá Que fale mal de mim Que diga o que quiser Eu fui comprado Pelo sangue de Jesus de Nazaré Se fala mal de mim É tempo perdido Da língua dos fofoqueiros Eu estou protegido Jesus me falou Que já foi detetado Contra mim Não tem mandinho Orucubaca do diabo Operando Deus Quem impedirá Pode falar de mim Pode dizer o que quiser O meu negócio é com Deus E com Jesus de Nazaré Quem fala mal de mim Já se esqueceu Que não é permitido Tocar em xodó de Deus Cante aí É, é, é Eu fui comprado Pelo sangue De Jesus de Nazaré É, é, é Eu fui comprado Pelo sangue De Jesus de Nazaré Se tá difícil Vai orando, irmão É impossível Vai orando, irmão Tá complicado Embaraçado Centro num barco furado O remédio é oração Ora, ora, ora Que melhora De glória De glória De glória Que melhora Ora, ora Que melhora De glória De glória De glória Que melhora Operando Deus Quem impedirá Assim, diz o Senhor, bem antes que houvesse dia eu sou E da minha mão não há quem possa escapar Operando Deus quem impedirá? A tua vitória quem impedirá? Essa porta aberta o cão não vai fechar A felicidade lá dentro do teu lar A prosperidade quem impedirá? Ninguém, 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 ninguém impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá A minha vitória ninguém vai roubar A minha família tá na mão de Deus Lá na minha casa o cão não vai entrar Tudo que eu tenho é do Senhor Se o inimigo for barreira, Deus vai derrubar Meu cão vai quebrar tudo, vai te abençoar Operando Deus quem impedirá? Onde tu colocar a mão a benção vai chegar Onde tu colocar o pé o meu vai se mandar Onde tu colocar a mão a porta vai se abrir Onde tu colocar o pé o demônio vai sair Seu inimigo faz barreira dentro do teu lar Hoje meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra o capeta pelo meio e dá vitória o povo seu E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra a bandeira do diabo e dá vitória o povo seu Operando Deus quem impedirá? Se tudo é glória o bicho corre, se não dá glória o bicho te come Quem dá glória tem poder Levante a mão só quem tem glória Deixa o pé quem trouxe glória Quando a igreja de Deus dá glória Quando o pago de Deus dá glória Satanás tem que correr Operando Deus quem impedirá? Quando o servo de Deus dá glória É rajada na cara do cão Terremoto que traz de tsunami É o apalo do glória, irmão Satanás já está na parede E vai ser fuzilado com glória, irmão Operando Deus quem impedirá? Ele pula, relampeia, sapateia e pega fogo Esse lema é conhecido, é o do crente vitorioso Ele pula, relampeia, sapateia e pega fogo Esse lema é conhecido, é o do crente vitorioso Ele perde, ele aflanga, ele corre, ele cai Esse lema é conhecido, é o lema de Satanás Não tem vela, nem mandinga, nem ponda E encruzilhada quem está na minha frente Pode mais que reza brava Operando Deus quem impedirá? Se o inimigo põe barreira lá dentro do teu lar Mas meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Toda a miséria do inimigo vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus A enfermidade desse corpo vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus A maldição hereditária vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Toda a barreira do inimigo e da vitória o povo seu Operando Deus quem impedirá? Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Quebra tudo, quebra tudo Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o colo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra todos os laços, tira a murmuração Como este varão de fogo, ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Oh, glória que mistério é esse É glória, fogo é poder de Deus Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Abre a boca da glória a Deus Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Agra o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Se você está ligado, começa a glorificar O barrilho que fumega, não se pode apagar Pelos olhos da fé, também posso contemplar O varão das mãos furada, começou já a operar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Eu já sinto Eu já sinto pela fé Quem ligou vai entender Vai cair um pentecoste, um terremoto de poder As águas do meu espírito, começou a se agitar Mergulhando nessas águas, muitos vão se renovar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Quando entrei nesse lugar, pude logo contemplar O altar pegando fogo, de joelhos fui clamar E abri pra Jesus Cristo, de solfão e pecador Quem vier se o Espírito Santo, o Santo Batizador Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Eu já sinto pela fé Quem ligou vai entender Vai cair um pentecoste, um terremoto de poder Pois as águas do Espírito Santo, o Santo Batizador Pois as águas do Espírito Santo, o Santo Batizador E o Espírito Santo, o Santo Batizador Mergulhando nessas águas, muitos vão se renovar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Deixa Deus te usar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Deus vai abalar Arro o manto de fogo, mistério é tremendo Faz o trincanto, faz o gachanto Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quer ser um vaso, deixa Deus te moldar Dessa casa do roleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O roleiro está aqui e já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Deus Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Vai trabalhar Música Tenho barco cheio Neste lugar Vem da olaria De Jeová Tem barco cheio Deus vai te usar Vem da olaria De Jeová Quero ser um vaso Deixa Deus te moldar Desce a casa do voleiro Deixa Deus trabalhar Deus pega o barco Amassa o barco Volta o barco pra queimar O voleiro está aqui Já começou Pra trabalhar Música 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 Música